De volta com o Espaço Feminino. Eu quero pedir para vocês, meninas, passarem o contato de vocês, agradecer a vocês, a presença de vocês aqui no nosso programa. Fernanda, passa teus contatos. Então, meu contato é a minha fanpage, né, no Facebook, é Fernanda Machado Nutricionista e tem o meu e-mail, fernandamachado.nut.com Sente os seus. O meu eu tenho o site da clínica, que é www.fisioprime.com.br e o meu e-mail é cintia.fisioprime.com Vamos falar agora rapidinho aquelas duas coisas que vocês falaram que vai acrescentar muito. É uma dica, assim, prática para quem não tem muito hábito, mas quer dar uma acelerada no metabolismo, porque está com aquela vida paradinha, então é associar a atividade física com os termogênicos, que são os alimentos que aceleram o metabolismo. Então, são eles, rapidinho. Chá preto, chá verde, óleo de coco, canela, pimenta, né, são alimentos, água gelada, as pessoas não acreditam. O quê? Mas água gelada acelera o metabolismo. Então, tomar bastante água gelada aí de 8 a 10 copos associado a esses chás, né, tem os óleos, óleo de coco que vende em cápsula, super prático, é uma dica que realmente vai ajudar a queimar. E aí, gente, insere como na alimentação, tipo, o chá preto uma vez por dia, tem que ser, assim, uma semana de chá preto ou posso alternar? Antes das principais refeições, né, uma hora de chá preto, outra hora de chá verde. Porque, assim, o negócio, né, do termogênico é o quê? É acelerar o metabolismo para queima de gordura. Então, o ideal é você tomar antes das refeições. Vamos supor, hoje eu tomei chá preto, amanhã eu tomo verde ou eu posso... Então, você baria, baria, e aí usa canela, usa o óleo de coco em cápsula e dá uma variada para também não cair na mão. Não, e aí varia com exercício físico também. Um dia você pula corda, que é uma coisa que não custa nada, você pode deixar. Outro dia você sobe e desce dois lances de escadas bem rápido, senta e levanta do sofá 30, 40 vezes rápido e aí... Se sabe andar de bicicleta, compra uma. Ou melhor ainda, compra uma bicicleta, faz uma caminhada, alterna caminhada e corrida, então eu só aguento correr. Eu tô caminhando 10, eu posso correr 3 minutos. Dentro, claro, nada de você ficar muito ofegante, aquela coisa dentro do que você... Se a gente puder fazer uma prescrição de corrida e caminhada, seria ótimo. Mas dentro do que você se sente bem, confortável. Cheio de dicas aqui, mas o nosso espaço feminino vai ficar por aqui. A gente já vai encerrar o programa. Espero te ver sempre por aqui. E foi muito bom estar com você. Espero que você aproveite tudo o que foi dito aqui. Beijo grande no teu coração. Tchau, tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Tchau, 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 tchau. E agora, gente. Tchau, tchau. Obrigado.